O leilão para a concessão dos aeroportos de Confins e Minas Gerais e do Galeão, no Rio de Janeiro, deve acontecer no dia 22 de novembro. A nova previsão foi divulgada nesta segunda-feira. Também foram anunciadas novas regras para o leilão do aeroporto de Confins. O objetivo é aumentar a competitividade na disputa. O leilão de concessão do aeroporto de Confins, em Minas Gerais, terá mudanças nas regras de disputa. Segundo o ministro da Secretaria de Aviação Civil, Moreira Franco, com as alterações, o governo atende, em parte, o Tribunal de Contas da União. O objetivo foi estabelecer entendimento com o tribunal para evitar possíveis problemas jurídicos. Uma das mudanças é a diminuição da exigência de experiência do chamado operador, que é a empresa que vai administrar o aeroporto. Ela foi reduzida de 35 milhões de passageiros por ano para 20 milhões de passageiros ao ano. Para o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, a exigência de 35 milhões continua. O critério de 35 milhões de passageiros usando para o operador, ele decorre de uma análise das licitações feitas no mundo, em que sempre é usado o indicador 2.2 em relação ao número de passageiros usando no momento da licitação. Então, no caso do Galeão, o resultado daria coisa em torno de 38 milhões, nós achamos que era melhor trabalhar com 35 milhões, que foi a posição inicial. No caso de Confins, a multiplicação em cima desse 2.2 daria 22.4. Achamos que é mais razoável trabalhar com um número único, fechado, 20. As informações foram divulgadas depois de uma reunião nesta segunda-feira no Tribunal de Contas da União, em Brasília. Além do ministro Moreira Franco, participaram a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, o ministro dos Transportes, César Borges, e o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams. Para o presidente do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, o governo atendeu aos questionamentos do tribunal. O governo, portanto, acatou as orientações do Tribunal de Contas da União. Isso facilita, de certa forma, a aprovação para que a gente possa estabelecer uma dinâmica em relação à questão dos aeroportos. Abre muito mais, dá uma abertura maior e isso é positivo, essa abertura. Também foi divulgada uma nova previsão para o leilão dos aeroportos de Confins e do Galeão, que estava previsto para o dia 31 de outubro. A disputa agora deve acontecer no dia 22 de novembro. O edital deve ser publicado no início de outubro.